Saudações, pessoal. É um problema de segunda fase do ABMAP muito interessante para a gente resolver com vocês, ok? Os números da tabela abaixo serão colocados nos círculos coloridos, de modo que nenhum deles apareça mais de uma vez e a soma dos números em três círculos consecutivos seja sempre um múltiplo de três. Então, você tem aqui uma tabela, não é? Onde tem os números na primeira linha, um, dois, três, segunda linha, quatro, cinco, seis, terceira linha, sete, oito, nove. Em que consiste esse problema, né? Nós vamos distribuir esses números aí de um a nove, né? Nesses círculos, de maneira que cada três números que eu pegar tem que dar um resultado múltiplo de três, ou seja, divisível por três, que possa ser dividido por três. Entendido o problema? Então, o primeiro passo desse tipo de problema e qualquer tipo de problema que caia em segunda fase de ABMAP é você entender o problema, né? A interpretação do enunciado. Vamos, então, uma maneira de solucionar esse problema. Vamos, por exemplo, aqui colocar o número três, olha. Veja que se eu colocar o número três, um mais cinco mais três, galera, dá exatamente nove, concorda? Um mais cinco mais três, né? Dá exatamente nove. Nove é um número, né, divisível por três. Concorda comigo? Não é verdade? Nós já temos aqui os números um e cinco, perceba. Então, ele disse que eu não posso repetir, então eu não posso mais usar esse um, nem posso usar o cinco. E coloquei o três, agora eu não posso usar o três. Será que se eu colocar aqui o quatro vai dar certo, professor? Vamos ver, olha. Cinco mais três aqui daria oito, né? Mais quatro, doze, né? Doze é um número divisível por três, né, galera? Que dá igual a quatro, tudo bem? Então, eu já peguei aqui o cinco, três, né? Um, cinco, três e quatro, ó. Veja aqui, três mais quatro aqui é sete, né? Sete, pra dar um múltiplo de três, né, esses três caras aqui. Sete mais qual número eu poderia pegar? Sete mais dois, pode ser, professor? Tranquilo, né? Sete mais dois daria exatamente nove, né? Nove é um número, né, divisível por três. Tudo bem? Concorda comigo? Que dá três, não é isso? Já coloquei aqui o dois, né? O três, o quatro, dois. Vamos lá. Então, aqui, quatro mais dois é seis. Se eu pegar seis mais esse seis, galera, concorda comigo que dá doze, né? Seis mais esse seis, ó. Se eu colocar aqui, né, ó, dois mais quatro, quatro mais dois, seis, mais seis daria doze, né? E doze, nós sabemos que é divisível por três, não é isso? Que dá igual a quatro, tudo bem? Coloquei até o seis. Ora, veja comigo aqui, galera. Veja comigo aqui, galera. Dois mais seis aqui é oito, certo? Oito, se eu pegar aqui mais sete, né? Por exemplo, oito mais sete dá quinze, né? Então, eu posso colocar o sete aqui, ó. Dois mais seis é oito. Oito mais sete, quinze, perfeito? E quinze, nós sabemos que é divisível por três, né? Múltiplo de três, que dá, no caso, igual a cinco. Perfeitinho? Ora, tá terminado o problema. Estamos conseguindo concluir aí, colocar todos os números nos círculos, né? De maneira que cada três números consecutivos seja múltiplo, né? De três o resultado da soma. Então, aqui, vejamos que seis mais sete é treze, né? Veja que se eu pegar treze, pessoal, mais esse oito, né? Vai dar vinte e um, olha. Treze mais oito. Faça a quantia aí nos dedos, né? Treze mais oito aqui, olha. Agora, né, treze mais oito é vinte e um, que é divisível por três. É múltiplo de três, né? Que dá igual a sete. Concorda com isso? Sete vezes três dá vinte e um? O algarismo nove. A gente fecha o problema, porque, olha, oito mais nove dá exatamente dezessete, né? Com mais esse um, eu vou ter dezoito. E dezoito é um número, sim, múltiplo de três, né? Divisível por três, que dá seis, né? Seis vezes três, dezoito. E com isso, a gente finaliza aí esse item, né, da segunda fase, desse problema de segunda fase da OBMEP. Então, era só dispor aqui nos círculos, um, cinco, três, né? Nessa ordem, quatro, dois, seis, sete, oito e nove, perfeito? Problema solucionado. Salve, salve. Até o próximo, galera. Tchau, tchau. Vamos lá.